Quando surgiu a oportunidade de juntar-nos à equipa do Cura, não hesitei. Houve um sentimento quase de nostalgia de tantas memórias que tenho, não só com o edifício em si, mas mesmo com algumas pessoas que estão cá. Sinto que no Cura temos uma família e temos uma identidade muito própria. Aquilo que eu procuro mais é nostalgia. Para mim a comida é memórias e sempre liguei muito aos meus amigos e à minha família as coisas que fiz. Durante o serviço eu olho para a cara dos clientes e vou percebendo o que é que eles estão a sentir e depois ao mesmo tempo olho para a rua e é a rua onde cresci. É quase arrepiante sentir que estou a fazer aquilo que sempre fiz, é entregar em uma escala muito maior e a muito mais pessoas. É mesmo muito gratificante. Estou em casa e estou onde quero estar. Estou em casa e estou onde quero estar. Estou em casa e estou em casa. Estou em casa e estou em casa. Amém.